E aí rapaziada do canal, começando mais um vídeo usando aquele jeito de ouvir. E é isso aí, o vídeo do vídeo de hoje galera, eu vim quebrar algumas coisas aí. Nossa, eu queria ficar aí sumando o saco agora, véi. Tá demorando, hein. Ah, agora que vem. Ah, já vem errado. É isso aí galera, o que nós tínhamos pra quebrar aí. É mentira, que eu tô a latinha no lixo. Viu, ele pegou a latinha no saco do lixo aqui agora. É tipo, é não. A camisinha galera, eu acho que porque tá aberto, é produção. Não sei que nada, né. A camisinha nós vai encher de água, ligado aí. Bota aí, câmera, ela tá ali, ó. E nós vamos preparar aqui as coisas, daqui a pouco nós voltamos. Se inscreve aí no canal do Ruaí, minha produção aí nova aí. E é isso aí, meu câmera, vem. E tamo junto aí, se inscrevam no canal, cortei a brasa, daqui a pouco nós voltamos. Então aí galera, primeira rodada aí, eu vou botar esse lá aqui em câmera lente e esse aqui em normal aí. Pra vocês estenderem aí, eu vou botar aí. Vou botar o vídeo. Primeiro objeto ali, ó. Faleceu. Faleceu. Arrumar, por exemplo, na pijana. É o maior cuzão gostoso. não vai, você também vai quebrar, mano é só um jogo vai mostrar o resultado ai agora veja uma ai liga ai no ar qual você vai escolher pra estourar O que é o problema, velho? Não é isso? Não, é isso? Melhor, velho? Pegar para a perca? 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 Vai botar a perca agora Estourar a bexiga d'água aí, galera Porque ele tem vergonha, velho Ele não fala alto porque tem vergonha Vai! Espera aí, deixa eu botar outro Se eu segura aqui Vai, estoura Acerte, velho Mas vai para perto, velho Não vai, mas vai acertar daqui Não vai não, estoura nada aí Eita! Ai, galera, agora cada um tem duas chances aí Agora uma só tem essa Segundo round Errou! 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 Já olhou para alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Faleceu Faleceu Pai, eu gosto de coisim Prei? Deixa eu vim pro capa, vou caminando, vai Não estouro? Ok, brateu Prei? Devei pe o povo nu, viu, né? Que delícia E tira essa câmera, caralho! Pode? Agora é, chico. Aí, galera! Não existe o dia, tá ligado? Vai dar um estouro nela aqui, uma agora. Tá batendo Roma, né, seu safado? Ela já tá correndo de pão. Tô com medo, filho. Vai lá, deixaram essa desgraça. Sai, desgraça, eu quero dormir, por favor. Oxi! Vai lá! Vai! Oxi! Que favor! Agora é, deixa eu ir lá, que desculpa! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! E aí E aí Oxi, poca não, miado, poca não Pocas? Você quer poca não? Pocas não Tá bom, vamos lá E agora é a minha vez com vocês viram lá um pouco assim E agora eu vou achar assim Como a minha vez Errou Tchau 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 Então galera Vamos lá 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 Vigilão, mostra aí a galera A pedra é de segundo quebrar Na pedra tá bora né Só o papai lá E dá segura do Vigilão É Vamos pra agarrar, agora vai fazer o estudo E agora galera É a minha vez O aeronato Agora ele vai lá Vigilão O aeronato A gente vai lá Vigilão Soprô A gente vai lá O aeronato O aeronato É Chega Fica Fica Filho do Cranco Pau do céu Vai Mostra Que jogou Pau Então galera Eu escolhi a alí Eu já estou ali, eu vou quebrar esse copinho aí de covô E vou voltar para gravar ali na super câmera limpa Super câmera limpa Aliás, meu celular, né? Bora lá Peraí, peraí, deixa eu botar a polva aqui e ver, né? Se não, eu falei da língua na pucheja que vai botar a polva fechou Vai dentro? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, não Tá do chupador e guiado Ai, sei Errou! Errou! É, tá, eu vou quebrar esse copoador Então, galera, escolhi aquele... Então, galera, escolhi aquele... O que tem aí embaixo? Ui, eu vou quase cai É, que doido, vai Fecha um pouquinho... Aqui vale o de cima Você gosta? Vê esse negócio aí Ai, eu vou escolher o último objeto aí Objeto Objeto Um, dois, três... Vai, arregaça Onde foi parar? Não, não, para gravar não Vai não Mas não fez nada Ai, eu vou segurar aqui com a minha mão Tô com um cagaço aqui da porra, velho Tu não vai acertar na minha mão, mas... Vamos ver o que vai dar, vai, mano Tá, porra... Agora é a vez do Fabiano Vlogs Segura um set, doido Eu vou segurar como? Vai pagar lá na vez, hein? Miserável Só não vai acertar a minha mão, vô Aaaaah! Tu miserável tá tentando a minha mão, pediu... Já foi essa a intenção? Olha pra aí, miserável O Deus desse, você aceitou aqui Ficou um Y aqui, mas já saiu Peraí, agora é a minha vez, hein? Vamos arregaçar esse negócio todo dia Até... A galinha cria a dente Vai, vai Agora é a vez de rua arregaçar essa porra Deve aceitou a minha mão Olha... Vai melhor tu arregaçar lá no risco doido Porque senão vai dar treta Vai Ó a minha mão, caralho Vai Galera, o que fez aqui, ó? Fez nada Fez um rasgando De cachola Mas sabe no que falo Vai, vai Vai, vai Deu, dois, três, e... Vai Aaaaah! Aaaaah! Ei, vindo crocadinho Eu quero, vai dar seu lixo pra dentro Olha a cara dele lá Tá bom Ó Ó Ó Tá agora? E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal que vai estar na descrição E vai estar aparecendo na tela E é isso aí, valeu Vocês são foda